e aí vai não entra muito não tá para 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 aí 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 isso agora ó olha só é bom que é que está só molhado né tem aqui e aqui ó mas eu tinha uma foto aí segura aí segura sim o avião está brincando com a câmera aí que que voou nesse carro é endoscopia endoscopia pois é esse carro aqui chegou para a gente com falha de ignição tá a gente passou o aparelho viu que tinha falha de ignição de cilindro 3 cilindro 4 e logo que a gente tirou a bobina a gente percebeu que as velas trabalharam soltas as velas estão saindo não precisou nem de ferramenta para tirar os rosqueou praticamente com a mão e dá para ver a sujeira aqui em volta estava escapando com pressão mas não nota que não tem mais o letro do mar só de todo massa derreteu é provavelmente porque a vela ficou olhada né como é conforme ela não tava bem presa no cabeçote todo o calor ali na câmera de combustão ficou retido nela daí ela derreteu aqui esse letro de caiu lá dentro então por isso que a gente tava com a câmera tentando localizar o pedacinho caiu lá dentro bom agora lamentável tem as marcas no na face ali superior do pistão e arrancar cabeçote começou para a galera saber que carro é esse mesmo é um tg 307 perfeito vamos acompanhar as próximas cenas dos episódios da novela né ea gente possa e a gente possa no facebook depois para galera ver o que tinha acontecido né só mais um recadinho tá o restante das imagens eu vou postar no facebook e nas descrições desse vídeo aqui depois vai ter o link para você poder visualizar essas fotos do que aconteceu no motor desse peijô tá tá em vela solta em idéia ó e aí e aí o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma